Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Transmitir essa parada, mano, Revoada, começou de, 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 mano, há uns, há um ano atrás, né, tá ligado? Um ano atrás, tá ligado, pai, num parceiro, na casa de um parceiro, o nome dele era Rosinha, final do Rosinha, mano, já até morreu, tá ligado? Morreu esses tempos e ele sempre fazia umas festinhas lá na casa dele, pai, umas resenhinhas e tem um MC, tá ligado? Que é a revelação aí também, já quem tá ouvindo aí já fica ligado do MCVK, tá ligado, mano? Ele que inventou esse bagulho de Revoada, tá ligado? Aula, meu sócio. O único que eu inventei foi, pode apitar, apita, meu sócio, pode apitar. O que que você quer dizer? Não tá falando muito, tá ligado? O que? Ah, pode apitar, caralho, ó. Tá louco, apita, tio, tá ligado? Aí, tipo, esse bagulho de Revoada começou na casa desse mano, pai. Tipo, dava três horas da manhã, esse mano, VK, chegava loucão, viado, na festa. Revoada, meu sócio, pá, falando pra caralho, eu falei, mano, esse cara não pega. O que que eu comecei a fazer? O que que o brasileiro gosta de ver? O brasileiro gosta de ver bunda, pai. Eu sei. Comecei a tacar bunda na internet, peraí, vocês querem bunda? Vai ter bunda. Coloquei várias bundas e só com a legendinha, Revoada, Revoada. Aí pegou. Na hora que eu fui ver, viado, já era, o bagulho tava estourado. Aí foi onde eu tive a ideia do que, mano, vou fazer o Revoada do Tubarão, vou fazer meu set, eu fui o primeiro MC a fazer um set no funk, tá ligado? Peguei os parceiros que eu colo, piquei, ah, mano, vou colocar mesmo só quem é da Revoada e vamos relatar o que acontece numa Revoada, tá ligado? Chamei o Pedro, um foi botando a voz, outro foi botando, daqui a pouco, o set tava pronto, tacamos no clipe, pai. Tchau. 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 Tchau.